O pensamento está tão longe, tá buscando ela Vai machucando, o coração bate apesado, tá pedindo ela O porta-retrato do sal, pra ver coração E esse amor de esperança Tato no chão Vai saudade, vai dizer, que ainda gosto dela Me sinto passado sem ninho, voando sozinho, sem os beijos dela Vai saudade, vai dizer, que dói meu coração Que tudo aqui sem ela é nada É jogo de carta marcar Um céu de solidão Vai machucando, o coração bate apesado, tá pedindo ela O porta-retrato do sal, pra ver quando a som E esse amor despedaçado Feito um cristal quebrado, jogado no chão Vai saudade, vai dizer, que ainda gosto dela Me sinto passado sem ninho, voando sozinho, sem os beijos dela Vai saudade, vai dizer, que ainda gosto dela